Ora essa, e depois você diz que eu que sou preguiçoso, Rosia. Ah não enche troll, eu estou com dor de cabeça. O é? Porque você está com dor de cabeça, Rosia. Por quê? Por causa do estresse, a maioria causado por um certo sujeito careca e feioso. Que sujeito careca e feioso? Algum dos seus clientes, Rosia. Sim, um tal de poderoso troll. Você conhece ele? Claro que eu conheço. Esse é o ser mais importante de todo o universo. O troll, você poderia fazer o grande favor de dar-o fora daqui? Só quando eu estiver a fim, sua vadia. Você não está vendo que você está me deixando ainda mais com dor de cabeça, troll? E eu com isso? Eu não estou nem aí, sua vadia. Se você quiser que eu vá embora, vai ter que abrir a sua carteira, Rosia. Quer saber de uma coisa? Quanto você quer para me deixar em paz, hein? Que tal tudo que tem na sua carteira, Rosia? Então tome. Agora faça o favor de cair fora daqui, troll. É sério mesmo, Rosia? Sim, agora faça o grande favor de cair fora daqui, troll. Nossa, quem diria que a Rosia com dor de cabeça é bem melhor do que a sem? Não, 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 não.